Barraúna, de novo, quer ver dizer que foi na Rua da Vara? Só faltava no ar. Nielson Fontes Carvalho, de 26 anos, era de Mossoró, mas morava em Barraúna. Ele foi morto nessa segunda depois de ser seguido por dois homens em uma motocicleta. A vítima foi atingida na cabeça por dois disparos. Nielson trabalhava numa fábrica de cimentos e emprestava dinheiro a juros. Mas ainda não se sabe se a atividade exercida pela vítima teria relação com o crime. Nós temos aqui apenas dois disparos, sendo todos os dois da esquerda para a direita. Todos os dois foram transfixantes, nós não encontramos projetos no local, nem tão pouco cápsulas. Então não posso ainda diagnosticar que tipo de arma foi usada. Ó, nós temos fotografias aí, fotos e imagens dos preços sendo transferidos do CDP da Ribeira. Onde havia o 120, depremado por completo, não tem condições de ficar mais nenhum. Coloca as imagens, coloca as imagens dos preços sendo transferidos. Aí a transferência, Polícia Rodoviária Federal também no apoio, a Polícia Militar da Ribeira. Olha só, todos sem camisa, entrando no ônibus também no corpo de bombeiro para dar uma força até o local. E nós temos imagens do povo de Pareilhas. A cidade do meu amigo Adonis Antônio, Pareilhas. Olha aí a multidão na rua, daí não querendo receber os preços com o grito. Não estão querendo. Os preços têm os preços sendo transferidos para lá. E a população está revoltada, né? A população aí não quer. Olha, isso aí é de agora a pouco. A população na rua de Pareilhas, cidade de Pareilhas, não querendo, estão recebendo sem querer os preços. Que danado que é preso na sua cidade. É uma cidade pequena, uma cidade pacata, uma cidade de Pareilhas. E aí os preços chegando, sendo transferidos. E claro que a população não aguentou, a população não aprovou. Infelizmente. Eu vou embora. Infelizmente.